Você lutou como um adversário honrado! Mas contra aqui! Mas contra aqui vocês vão! Me larguem! Eu caio. Por favor do seu, você vai junto? Eu caio. Você achou que eu ia sozinho? Boa! Boa! Bravo demais! Está tudo bem com o senhor, mestre? O que é que foi? Está tudo bem sim. Só preciso descansar um pouco. Anda logo e vá lutar. Onde por mim, está bem? Vá! Espera a saudade! Eu estou perdido. Está legal. Mas o senhor também tem que se cuidar. Eu não sei se cuidar. Como a senhora é cativa. Não ousou chorar para quase morrer. Vocês também? Boa noite, chão! Eu vou bem sim. Vejo que os dois aí têm talento. Muito bem. Prestem atenção. Vou mostrar para todo mundo porque eu vou ser um chamado de doutor por todo mundo. Eu ia falar que ele parece um professor. Eu não sou professor. A minha habilidade é... É um ataque que você do que é em um ponto. Assim como meu Makanko Sapor. E parece que está sendo lançado de bem longe. Seja lá o que estiver atirando, está uma ponta incrível. Eu não sinto nenhum aqui. Não podemos nos mover nessa situação. Será que ele está morto, senhor Peckley? Não. Quem o atacou seria desclassificado se o tivesse matado. Certamente ainda está vivo. Mas se despirando por aparelhos. O que é isso que eu estou falando? A CIDADE NO BRASIL 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 Não se preocupe, eu fui e Medita estão cuidando do franco atirador. Eu vou acabar com ele de uma vez. Beleza, vamos nessa. Eu te ajudo, Medita. Eu fico muito bravo quando vejo gente se escondendo de nem combate. Vou acabar com a sua raça de uma vez. Estava ele. É forte. É forte. Ele consegue repetir os golpes de Ki. Exatamente. E eu já sabia que os dois viriam babando primeiro atrás de mim. Ó. Sabe a gente chora? A gente não me chamou. É forte. Pelo jeito eu não tinha percebido. Minha função é observar os inimigos e servir de espelho ao mesmo tempo. O que você disse? Então a gente tinha que ter ido atrás da fonte nos ataques antes de vir pegar esse cara. Rapaz, demorou pra vocês se tocar, hein? Agora vocês já eram atrás a cair pra vocês. O Goku e o Medita também caíram na batida. Mas que bosta. Mas vocês são muito burros. Kakaroto, presta atenção. Você acaba com um maluco rosa. Meu corpo daquele cabelo. Não vão me escapar. A minha batida. Ai, então... A minha batida. Vai, então... A minha batida. Tinha do que ia ser pra outro. Mas eu tô procurando... Que coisa lendo. Que coisa lendo. É incrível. Será que eu estou com medo? Você vai se ver? Sai do que é o levo! Eu lembro disso! Sou os três agora! Quando ele se divide, a sua velocidade e a sua força também se dividem em quatro! É mesmo? Mas isso é terrível! Cada vez que ele atira, ele também é capaz de se movimentar! Agora ele está ali! Acordem-se com os meus! Com os meus nove olhos! Eu sou capaz de encontrar o inimigo! Ele está usando os clones de escuro! O Denshinhan tem uma visão não apoiada! Ele pode localizar o ataque do inimigo! Mas acontece que ele não tem uma técnica defensiva para se proteger dos ataques! Já entendi! Ou ele encontra o inimigo primeiro! Ou os quatro clones são derrotados e a vaca vai pro creche! É uma aposta bem arriscada essa, do pirônio! Você vai conseguir! Denshinhan! Caroto! Nós também vamos atacar! Hã? Se não dá pra ir na base do quê? Hã? 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 Não beleza! Hã? 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 C industries ردة! A porta só sobrou eu, mas tudo bem, eu já estou bem mais próximo a dele. Tim, que honra! Gente, eu já critiquei. Eu volto, eu volto, eu volto. Eu aqui, Sr. Piccolo. O Sr. Tenchihan conseguiu. Vai atirar? Quem vai sacar primeiro? Vai ser eu ou você? Eu não posso. Não consigo não ter mais confusos. Meus braços estão inutilizados. Eu entendo. Lutou como um adversário honrado. Você tem o meu respeito. Eu te comiço. É correr para a leite. Ah, eu não acredito. E troca aí embaixo a guarda no último instante. Você lutou como um adversário honrado. Mas a guarda é uma espécie. Mas a guarda é uma espécie. Eu não acredito. Eu vou te dar uma espécie. Você vai ficar mais contigo. Eu não acredito. Você achou que eu ia sozinho? O que é você? Boa. 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 Agora a Mira do Universo 2 e o BBB tem se envolvido. O Universo 7 caiu na feira de luta. Não, não vê, entendeu por quê? Consegui transformar uma derrota em empate no último minuto até que foi perfeito. Meus parabéns. Oh, não, não, a Mira não! E aí, então, quer dizer que sozinho você não tem nada com o que nos atacar? Posso atualizar a lista? Por quê? Você é um ba-ba-ba-ba. Me pensou que tinha me derrotado, não é mesmo? Eu vou mostrar pra você porque eu, Lota, sou chamado por todos de Doutor. Oh, não, para com isso, para! A minha vida é... Ah, chega dessa palhaçada! Cavaleia, volta, cavou os dois e bora. Zero saiu na mesa. Já me deram nos dedos! Pro 1 do Universo 2 e Dr. Rota do Universo 6 foram jogados pra fora da arena. Eu nunca vi uma luta assim e isso fosse muito divertido, né? Eu fiquei todo arrebiadinho, né? Que coisa! Perdemos o Kuririn e agora perdemos o Teixinha. Nós, arecas! Respeito básico com o Teixinha do ULB. Tudo que eu preciso fazer é derrotar todos os oponentes que restaram. Eu espero que sim. Só que... Pode? Eita, você tem que agradecer a ela. Que bom! Vamos dar o nosso melhor, Fetita? Pode ser? Pelo Kuririn e pelo Teixinha do ULB. Combinado? Então! Graças aos esforços de Benji Han, o Universo 7 conseguiu derrotar a complicada dupla formada por Rami e Hidro. Mas acontece que os inimigos que restaram com certeza irão usar as mais diversas estratégias contra os guerreiros do Universo 7. Será que o Kuririn e seus amigos vão conseguir se manter em pé nessa batalha árdua e sair vitoriosos? Agora só faltam 32 minutos para o fim do Torneio do Poder. Ei, você está cansado de esperar pelo próximo episódio? Acesse nosso site e veja vários episódios adiantados e o melhor de tudo, sem marca d'água. Link na descrição e nos comentários. Acesse nosso site e veja vários episódios adiantados e o melhor de tudo, sem marca d'água.